Olá estranhos, tudo bom com vocês? Finalmente a senhora Netflix liberou o trailer oficial da quinta temporada que será lançada no dia 21 de agosto, um dia depois do meu aniversário Muito obrigada senhora Netflix pelo presentinho Como eu já havia falado pra vocês, inicialmente a quinta temporada de Lucifer seria a última Porém a Netflix resolveu voltar atrás com essa decisão e renovou a série pra uma sexta temporada Então não vamos ver Lucifer sendo finalizada nessa quinta temporada Porém eles já falaram que não adianta insistir, que não adianta ficar pedindo que a série não vai ser renovada pra sétima temporada Vai ser a quinta, a sexta e aí sim Lucifer será finalizada Então vem comigo e bora conversar um pouquinho sobre esse trailer Primeiro de tudo, eu acho que está muito na cara que nós vamos sofrer muito nessa temporada Principalmente para os chipadores de Chloe e Lucifer Assim, a gente nunca tem paz com esse casal e pelo visto nessa temporada o negócio vai ser um pouquinho pior Então nós começamos o trailer no momento que o Lucifer voltou pro inferno lá na quinta temporada Depois corda pra uma cena que aparentemente é o exato momento que o Lucifer está chegando no inferno Então nós temos até a narração dele falando, ela vai ficar bem sem mim Mas não sei não, eu achei que o Lucifer estava com uma cara muito de desconfiado nesse momento Então provavelmente, quer dizer, na verdade é um pouquinho óbvio que vai dar merda no inferno também Eu quero muito que eles mostrem cenas realmente do Lucifer no inferno Ele realmente reinando e tudo mais, ele resolvendo as tretas por lá É algo que eu quero ver desde o começo da série, não vou negar Porque eu gosto que a série trabalhe mais esse lado sobrenatural Esses seres sobrenaturais, afinal nós estamos falando do Lucifer, o próprio Capetão Então vai ser muito interessante se eles realmente trabalharem aí essas cenas no inferno também Mostrando também, né, as tretas ali na Terra que a gente já sabe que vai ter demais Mas enfim, voltando para o trailer Tem um momento que corta pra Chloe falando Eu não tô bem coisa nenhuma Então nós vimos que ela vai ficar meio que viciada em trabalho, mais do que já era, né Aí mostra ela conversando com a Maisie, dizendo que a única coisa que tem feito é trabalhar e sair com ela Então eu acredito que nessa temporada as duas estarão mais unidas do que nunca E pelo que eu entendi, a Maisie vai trabalhar em alguns casos policiais junto com a Chloe Então vamos dizer que ela é meio que a substituta do Lucifer Então eu tô muito ansiosa pra ver essas duas aí como uma dupla mesmo É uma amizade que, gente, ela é maravilhosa E eu fico muito feliz, principalmente, pelo fato de ter a Maisie mais presente na série Porque, pelo que eu vi nesse trailer, nós teremos muitas e muitas cenas da Maisie Eu fico muito feliz com isso porque é uma das minhas personagens preferidas E eu sempre dizia que ela acabava não tendo o destaque que ela merece Eu acho que a Maisie, ela é uma personagem bem complexa Ela é uma personagem muito interessante Mas eu acho que com todas as tretas acontecendo Às vezes eles acabavam deixando a Maisie meio que de canto E eu ficava chateada com isso porque essa mulher é maravilhosa Então eu acredito que nessa temporada o negócio vai ser diferente Então nós temos um momento que eles estão em uma cena de crime E eu amo que a Ela fala Nossa, pelo menos você se despediu Eu quero mais que o Lucifer vá pro inferno A Maisie já olha pra ela com uma cara, tipo assim, amada É exatamente onde ele tá nesse momento Porém, eu acho que finalmente essa vai ser a temporada Que a Ela vai descobrir a verdadeira identidade do Lucifer Eu acho que não tem porquê eles continuarem enrolando com isso Porque até a própria Chloe já sabe a verdade Então eu acho que não tem mais nenhuma razão Não tem mais nenhum, sei lá Não tem mais porquê a Ela não saber a verdade Então eu tô muito ansiosa Porque eu acredito que sim Nós vamos ver essa cena nessa temporada ainda E tenho certeza que vai ser uma cena muito cômica Vai ser uma cena muito engraçada Assim como todas as cenas da Ela junto com o Lucifer Mas aí eu fico me questionando Será que ela também vai ter medo dele? Será que ela vai ter a mesma reação que a Chloe teve? Essa confusão interna Essa confusão na cabeça de tipo Meu Deus, o meu amigo é o próprio Capetão E o que eu faço agora, né? Porque realmente deve ser uma confusão muito grande na cabeça da pessoa Depois disso nós temos um momento que a Maisie fala Nós não precisamos dele Mostrando aí que as duas realmente vão se juntar Depois do Lucifer voltar pro inferno E eis que... Quem me aparece? Sim, o Lucifer Que na verdade não é o Lucifer Mas até então eu achava que era o Lucifer Mas eu estava sendo feita de idiota Sério, gente Eu comemorei cedo demais Porque na hora que ele aparece e fala Uh, não sei o que, oi bandidos É nóis Uh, cara Eu já estava Meu Deus, o Lucifer está de volta Socorro Trouxa Então a Chloe maravilhosa Já pula no pescoço dele E lasca aquele beijão na boca Não julgo, faria o mesmo Mas até aí tudo bem Todo mundo começa a se questionar Por que o Lucifer está lá Por que ele voltou do inferno E aí ele fica falando Não, eu estava entediado por lá E resolvi dar uma passadinha aqui na terra de boas Mas é claro que a senhorita Chloe Começa a desconfiar que tem alguma coisa errada Até mesmo a gente no trailer começa a ficar tipo assim Meu Deus, tem alguma coisa estranha neste tal Lucifer Porque a gente é idiota, mas nem tanto, né? Depois tem realmente o momento da Chloe conversando com a Linda Que finalmente apareceu nesse trailer, né? Personagem maravilhosa Dela falando que o Lucifer está diferente e tudo mais Então a gente consegue ver que a Chloe vai sim Desconfiar que tem alguma coisa errada Depois nós temos uma ceninha bem rápida Uma pena, né? Da bundinha do Tom Ellis Mas eu não posso mostrar aqui por motivos óbvios Mas tá de parabéns, né? Então a Chloe, como ela é uma excelente detetive E ela não vai deixar a sua desconfiança de lado Ela vai questionar o Lucifer Pelo fato dele estar diferente Mas aí, né? Ele começa a falar Não, eu passei um tempão no inferno Isso acaba me afetando Alguma coisa assim, né? Aí ele começa a falar Agora é o Lucifer 2.0 E juro pra vocês que eu até pensei mesmo Que aquele realmente era o Lucifer Não passou pela minha cabeça? Que aquele não era o Lucifer Eu, assim, neste momento no trailer Eu fiquei pensando em várias coisas Tipo, ah, ele podia ter voltado muito tempo antes E não falou nada Ele podia ter matado alguém e não falou nada Ele podia ter feito alguma coisa muito questionável no inferno E também ficou se sentindo mal e acabou não falando nada Mas, amigo, eu não imaginava o que estava pra acontecer a seguir A Mays já chega dando aquela voadora maravilhosa Que só ela consegue dar E aí a gente já consegue ver o quanto ela tá chateada Pelo fato do Lucifer ter ido pro inferno e não ter levado ela, né? E aí, neste momento, amigos Tcharam! Ele fala Não sou o Lucifer Sou o irmão gêmeo do Lucifer Eu sou o Miguel Amados Socorro Gente, socorro Não é o Lucifer Não é o Lucifer É o irmão gêmeo dele Vocês têm noção? Eu já prevejo que eu vou odiar este Miguel Da mesma forma que eu odeio o Miguel de Supernatural Apesar que eu não sei se é possível eu odiar um personagem Como eu odeio o Miguel de Supernatural Assim, de verdade E eu tenho um grande medo de acabar gostando deste Miguel Porque pode ser que o personagem evolua de alguma forma Não sei Eu sei que ele é duas caras e tudo mais Mas, assim, gente Ele é interpretado pelo próprio Tom Ellis E aí eu não consigo odiar o Tom Ellis E aí eu olho para a cara dele E eu fico Mano, é o Tom Ellis, entendeu? Uma confusão interna Então, ele já fala qual que é a intenção dele Ele não quer simplesmente destruir a vida do Lucifer Na verdade, ele quer tomar realmente a vida dele Quer viver como se fosse ele Então, ele quer colher os frutos daquilo que o Lucifer plantou em quatro temporadas Utilizar dos sentimentos dos amigos da namorada do Lucifer Porque a Chloe é namorada dele, sim, ponto final E ele quer, tipo, usufluir de tudo que o Lucifer conquistou até agora Babaca, não sabe viver pela própria vida, não Eu, hein? E assim, eu não queria Eu não quero Mas eu acredito que isso se deve ao fato dele se apaixonar pela Chloe Eu acho que o Miguel já está pesquisando a vida do Lucifer há bastante tempo Eu acredito que ele esteja estudando os amigos Estudando toda a vida do Lucifer E aí, quando ele vê que o Lucifer foi para o inferno Esta é a oportunidade dele tomar o lugar dele Então, possivelmente, ele já estava apaixonado pela Chloe antes Eu não acredito que ele vá se apaixonar pela Chloe aí Depois de conhecer ela Pode até ser que aconteça Mas eu acho que pode ser, sim, uma parada Que ele fez uma pesquisinha aí Antes de tomar o lugar dele E acabou se apaixonando Mas, cara, agora Os shippers de Chloe e Lucifer piram, né? Porque a gente não tem um minuto de paz nesta série Ai, que ódio Porque, finalmente, nós temos um momento de pegação, né? Um momento que a gente espera há tanto tempo Mas não é o Lucifer, é o Miguel Mas, assim, como eu disse Eu acho, realmente, que o Miguel vai acabar se apaixonando pela Chloe Mas aí eu fiquei pensando E se a Chloe se apaixonar também pelo Miguel? Aí lascou, amigo Aí a gente sofre o dobro, né? Mas aí dá pra fazer uma certa diferenciação aí entre eles Então eu acho que é neste momento Que alguns personagens vão começar a descobrir A desconfiar, incluindo a Chloe Porque o Miguel, ele tem as asas cinza Enquanto o Lucifer tem as asas brancas Que é muito mais bonita, inclusive Então nós temos um momento que parece ele salvando a Chloe, né? Dá pra perceber que é o Miguel pelas asas Como eu disse pra vocês Depois tem uma explosão Tudo normal por enquanto Afinal, é de Lucifer que a gente tá falando Depois nós temos uma cena Que eu já estou simplesmente arrepiada Que é o episódio Preto e Branco Onde nós vamos entender melhor a história da Maisie É um dos episódios que eu tô mais ansiosa Com certeza Então por algum motivo nós temos a Maisie Dando uma porrada no Amanedil, né? Mas já tá aí tudo normal também Porque a Maisie sem dar porrada em alguém Não é a Maisie Depois, amigos, nós temos uma cena bem rapidinha Da Chloe gritando E chegando perto de um corpo ali Que parece que tá mortinho da Silva Que pode ser tanto o Lucifer quanto o Miguel Mas eu acredito que pode ser o Miguel E a Chloe esteja desesperada Porque ela acha que é o Lucifer Mas assim, eu sei que existe uma possibilidade De ser o Lucifer Mas o meu coração não quer acreditar nisso Porque se alguém encostar no Lucifer Eu vou ficar muito puta Mas aí o meu momento preferido do trailer Porque tcharam Lucifer is back, bitches Com as suas lindas asas brancas E a bebida na mão, como sempre E aí o Miguel falando Um bem-vindo de volta Gostou do caos que eu criei Mas a senhora é muito cara de pau mesmo, hein? Caramba! Mas eu não acredito que neste momento Eles vão simplesmente partir pra porrada Como mostra no trailer, não Eu acho que vai ter sim Uma certa conversa entre os dois Uma interação aí com os dois Pra eles entenderem exatamente Tudo que tá acontecendo Porque neste momento Obviamente o Miguel deixou tudo de ponta cabeça Por isso que ele chega falando Você gostou do caos que eu criei? Então provavelmente ele acabou magoando a Chloe Então por isso mais pra frente Nós temos um momento da Chloe falando Que só quer saber da polícia Que não quer mais saber de assuntos celestiais Nem nada do tipo Então obviamente o Miguel vai fazer sim Várias cagadas Mas eu acho que vai ter aquela famosa Alfinetada antes dos dois partirem pra briga Porque nós temos neste momento O Lucifer De blusinha de jaqueta ali preta E aí depois na hora que ele vai dar Aquele soco no Miguel Que eu estou maluca pra ver essa luta Ele já está só com a camisa branca Então por isso que eu acho que vai ter essa conversinha Eu acho que o Miguel vai começar a tacar um monte de coisa Na cara do Lucifer Falando que transou com a Chloe Falando que ficou com ela e tudo mais E contando vários detalhes E aí o Lucifer vai ficar puto E vai partir pra briga E eu quero mais que ele dê na cara do Miguel mesmo Mas pensando bem agora Por mais que meu coração não queira isso Eu acho que o corpo que a Chloe viu Que pode estar morto ou não, né? Eu deduzi aqui porque o personagem está de olhos abertos Parece realmente que está morto Mas tomara que não Enfim, só se for o Miguel Se for o Miguel, tudo bem Mas pode ser o Lucifer sim, gente Porque reparem que a Chloe Ela chega no mesmo lugar que os dois vão brigar, né? A gente consegue ver isso através das paredes Porém, quando você repara bem ali No corpo deitado Parece que está com uma camisa branca Que é a mesma camisa que o Senhor Lucifer está Só que aí é estranho Porque nesse momento Ele também está com a blusa preta que eu falei Então as linhas aí Não está batendo, entendeu? As cenas assim Não sei se é o mesmo momento Se não é Mas tem alguma coisa errada aí E eu levei tudo isso Através da blusa do Lucifer Realmente Então pode ser um erro de continuidade Não sei Mas, gente Eu tenho que reparar em todos os detalhes Então a gente precisa saber aí As ordens exatas dessas cenas Ai, gente Mas aí nós pulamos para a cena final, né? Do Miguel descendo assim do céu Com uma roupinha de anjo, gente Ai, cara Eu não queria rir com o Miguel Mas eu ri dessa cena A Chloe tipo Nossa, que engraçadinho você E eu acho que ele vai tentar Meio que manipular a Chloe E quando ela descobrir Que ele na verdade é o Miguel Eu acho que sim Ele vai tentar conquistar ela, sabe? Então eu acho que ele vai ficar Nossa, olha Eu sou um anjo O Lucifer é o capeta, entendeu? Ele que reina o inferno Mas eu sou maravilhoso Eu sou da hora Então você tem que ficar comigo Senão você vai para o inferno Se você ficar comigo Você vai para o céu Eu acho que ele vai tentar Chantagear e manipular a Chloe Em vários momentos E eu já estou sofrendo Com antecedência Mas enfim Se você pensou Que seria uma temporada leve Se você pensou Que Chloe e Lucifer Né? Não preciso nem dizer Pelo jeito Estamos bem enganados, né? Eu acho que essa temporada Ela será incrível Esse trailer foi incrível Eu já vi ele 500 vezes Eu não vejo a hora De chegar dia 21 de agosto Então se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Vai dando aquele like aí Para eu entender que você gosta de Lucifer E trazer cada vez mais vídeos Desta série maravilhosa, tá bom? Se você puder Vem lá me seguir nas redes sociais Porque estou sempre lá Falando com vocês Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!